Olá pessoal, que tal conhecer o PC custo-benefício do André? O André quis comprar um computador gamer, é o primeiro computador gamer dele, ele está super empolgado com a chegada dessa máquina, mas está aqui, um super PC com SSD, HD, placa de vídeo 1060, um processador i5, memória de 8 GB, muito bonita a memória também, como vocês podem ver, a organização da máquina totalmente bem feita, bem limpa, né, para ter uma refrigeração adequada, a máquina está com uma refrigeração adequada, o sistema de LED só no acrílico, não os coolers, para ter a estética bonita da máquina, mas ao mesmo tempo não ficar tão cara, aí está aí, a iluminação mudando de cor também, a máquina é muito bonita, a gente não colocou gravador, que hoje em dia não é necessário mais, e do lado de cá, aquela organização que vocês já conhecem, né, eu tomo sempre os cuidados devidos, para configurar tudo, né, esteticamente, e claro, manter também a refrigeração adequada da máquina, certo, ela tem suporte para SSD aqui, esse gabinete da Thermaltake, mas eu não coloco, coloco aqui porque aqui os fãs da frente refrigeram, né, o HD e o SSD, então a eficiência aqui é maior. Em software, a máquina está também totalmente organizada, muita gente acha que software não tem diferença, mas tem, repare que a máquina, o processador está em 35 graus e a placa de vídeo, o processador está em 30, 29 graus e a placa de vídeo em 35, certo, aqui está, né, a análise da máquina, vamos abrir um jogo para vocês darem uma olhada, lembrando que os jogos estão instalados no HD e não no SSD, mas ele tem um espaço a mais também para colocar jogos caso ele tenha interesse, né, a máquina ficou muito bonita, muito bem organizada e com custo-benefício muito bom, eu evito de falar preço porque com oscilação do mercado, com o tempo, um vídeo, né, uma coisa que agora pode parecer barato, depois fica caro, tudo tem uma oscilação muito de mercado, então, não tem como, né, não é correto eu falar visto que o vídeo vai estar sempre no YouTube, mas quem tiver interesse em comprar uma máquina realmente projetada, organizada adequadamente, tem até o André mandando mensagem aqui, ó, quem tiver interesse em montar uma máquina, ter uma máquina realmente da forma, né, com o melhor desempenho possível, né, com o menor custo também, casando o custo e o benefício, é só entrar em contato comigo pelo e-mail que está na descrição do vídeo e agendar, né, uma consultoria, eu vou analisar o perfil de vocês, como eu fiz com o André, determinar quais as peças ideais se encaixam, né, na sua necessidade e aí montar, né, um computador realmente que atenda você, não adianta, é, muitas lojas, né, querem vender, querem, ah, às vezes as pessoas viram, ah, eu quero montar um computador de 1500 pra rodar GTA V no Ultra, dá, a loja dá, vão montar, dá sim, e na verdade não, é onde você gasta aquele dinheiro e no fim você não tem o desempenho que você acha, né, que ia ter. Aí você acaba ficando frustrado, sem dinheiro e com um computador que não te atende da forma que você gostaria. Eu sou muito transparente com os meus clientes e por isso, né, eu sempre olho o que o meu cliente realmente precisa, se dá, se não dá, olha lá, já saiu, né, tá aí a máquina totalmente configurada, todos os softwares instalados, tudo prontinho, simplesmente pra ligar e usar, não tem que ligar, ficar instalando nada, eu já mando a máquina totalmente pronta, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigada por ter assistido o vídeo, clique em gostei, compartilha, estale nosso aplicativo, segue a gente no Facebook que lá tem muitas novidades pra vocês. Tchau!